Aê, é o GN, é o Estúdio FC, diretamente na favela original Tá bem curta, noventa, seiscentos por hora Inplicidade, coletividade, é o que faz a lojinha vender Chorei, saí, ganhei, perdi E os erros da vida me fizeram refletir Nem tudo é do jeito que a gente imagina E a tal da necessidade me fez ir pra cima Eu pensava encontrar o pacote, pra deixar a coroinha forte Se der ruim, é cadê o caixão? Se der bom, é estouro no norte Conquistei, mas sofri, muitos vão dizer que foi sorte Mas graças ao bom Deus, hoje eu cheguei bem longe Conquistei, mas sofri, muitos vão dizer que foi sorte Mas graças ao bom Deus, hoje eu cheguei bem longe Chorei, saí, ganhei, perdi E os erros da vida me fizeram refletir Nem tudo é do jeito que a gente imagina E a tal da necessidade me fez ir pra cima E o que? Vai! Chorei, saí, ganhei, perdi E os erros da vida me fizeram refletir Nem tudo é do jeito que a gente imagina E a tal da necessidade me fez ir pra cima E o que? Eu sonho aqui, contar o pacote Pra deixar a coroinha forte Se der ruim, é cadê o caixão? Se der bom, é estouro no norte Conquistei, mas sofri, muitos vão dizer que foi sorte Mas graças ao meu Deus, é que eu cheguei bem longe Conquistei, mas sofri, muitos vão dizer que foi sorte Mas graças ao bom Deus, é que eu cheguei bem longe Chorei, sorri, ganhei, perdi E os erros da vida me fizeram refletir Nem tudo é do jeito que a gente imagina E a tal da necessidade me fez ir pra cima E o que? E a tal da necessidade me fez ir pra cima E a tal da necessidade me fez ir pra cima E a tal da necessidade me fez ir pra cima